Emígna do Oriente Você vai fazer a sua escolha e vamos ver o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje Baralho Cigano responde de hoje Vamos ver que é a opção número 1, o diamante vermelho Deixe o seu nome na corrente de oração aí A corrente de oração hoje será feita para a Pombagira Cigana É, que a Pombagira Cigana possa abençoar a sua vida, tá bom? Quem gosta da Pombagira Cigana, coloque aí nos comentários Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá? Também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Baralho Cigano responde para você O que ele ou ela gostaria de te falar hoje O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Diamante vermelho Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, nesse exato momento? Baralho Cigano respondendo a sua dúvida, hein? Olha que responsabilidade Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 1 Diamante vermelho Com a energia da Pombagira Cigana Para você hoje O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Essa pessoa gostaria de dizer que tem desejo muito grande por você Te deseja Gostaria de te dizer que você é uma pessoa Importante na vida dele, na vida dela Essa pessoa gostaria de dizer que Está tomando coragem Tá? Para poder tomar uma decisão Essa pessoa entende que Hoje, hoje Tem mais sabedoria Para administrar a situação de vocês E essa pessoa Para quem está junto Essa pessoa entende que você é a pessoa certa Para conviver Tá? Para ter esse relacionamento Esse relacionamento de amor De alegria, de felicidade De sinceridade Por mais que essa pessoa possa ter errado com você Essa pessoa está arrependida Ou arrependida E daqui para frente O relacionamento de vocês Vai ser um relacionamento melhor Tá? Com mais felicidade E com muita Mas muita honestidade Se essa pessoa errou com você hoje Essa pessoa se encontra arrependida Ou arrependida E veja uma melhora Realmente verdadeira Da parte dessa pessoa Estou falando para quem está junto Em Cambares, achou? Eu vejo aqui essa pessoa Demonstrando mais desejo por você Possibilidade de gravidez Possibilidade total De vocês terem uma criança Para quem quer Tá? Em vez de felicidade No relacionamento de vocês Essa pessoa Eu gostaria de dizer Que existe um arrependimento Tá? O baralho cigano Está revelando para você Que essa pessoa Tem amor por você E daqui para frente Vai ser realmente um homem Vai ser realmente um homem e uma mulher Digno de você Uma pessoa que realmente Vai lhe mostrar para você Que você é importante Na vida dele e na vida dela Tá? A espiritualidade Fazendo alegria e felicidade Para vocês Para quem está solteiro Ou solteira O que é a pessoa que você pensou Vai mais além sim Essa aqui Para você que está conhecendo Essa pessoa agora Ou já conhece Mas nunca teve nada Vocês vão ter sim Esse relacionamento Vai ter alegria Essa pessoa está muito empolgada Empolgada com você E para muitos de vocês Essa pessoa vai se declarar Para você sim Vêm momentos aí Maravilhosos para vocês Eu vejo total Oportunidade para vocês Ficarem juntos E isso é o que ele Ou ela gostaria de dizer Está amando te conhecer Essa etapa aí É imprescindível Para o relacionamento de vocês Dar certo, tá? Terceira opção Eu vou falar agora Para quem está afastado Bom Essa pessoa Mesmo afastada de você Não vive uma boa situação hoje As coisas não estão bem Porque essa pessoa Ainda deseja você Pensa demais em você Essa pessoa Vem em você Um ponto de equilíbrio E hoje já tem um arrependimento Por ter se afastado de você Vem aí Minha movimentação favorável Para vocês Onde essa pessoa Vai demonstrar A vontade realmente De estar com você Essa pessoa É uma pessoa Que vai agir Com sinceridade Vai usar Toda a sabedoria Para trazer alegria Para a sua vida Não demora, tá? Essa pessoa tem sentimentos Por você E mesmo longe Agora Essa pessoa Realmente caiu a ficha Que você É a pessoa Que ele ou ela Deseja Que ele ou ela Gosta Mesmo apesar Mesmo apesar de ter A diferença de vocês Mesmo você falando muito Essa pessoa falando muito Mesmo vocês Tendo aquela mania De Às vezes Um xingar o outro Alguma coisa acontece aqui Que ele ou ela Desaprova Porém A alegria O amor de vocês É mais forte Então Essa pessoa Ainda regressa Para a sua vida Até mesmo Porque você Sua macumbeira De plantão Sua macumbeira Está fazendo orações Está fazendo rezas Para puxar essa pessoa Eita Isso é que ele ou ela Gostaria de te dizer hoje Forte essa opção Vermelha aqui Que o baralho cigano Respondeu para você Diamante vermelho Pombogira cigana É a energia dela Deixe nos comentários Assim Pombogira cigana Eu recebo O que a senhora Está trazendo para mim Eu permito isso Eu aceito Coloque o que você quer Converse com a espiritualidade Tá bom Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp É o 2198 655 6776 Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Tá bom pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Mentaliza aí Diamante da cor roxa Baralho cigano Revela para você Agora Mentaliza a pessoa E vamos ver Agora Presta atenção Tá O que ele ou ela Gostaria de te dizer Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Vamos ver O que ele ou ela Gostaria de te dizer Pensa na pessoa Independente Tá Da sua área Independente Da sua situação Bom Opção número 2 O que ele ou ela Gostaria de te dizer Para você que escolheu Aqui o diamante roxo Bom Eu posso te falar o seguinte Aqui está saindo Para quem está separado Tá pessoal Separado Ou separada Essa pessoa Saiu da sua vida Assim através de magia Foi magia Que fez com que Vocês se afastassem Tá Foi uma pessoa falsa Que fez alguma coisa Para tirar esse ser humano Da sua vida Essa pessoa longe de você Está carregando O mundo nas costas As coisas não estão boas Existe aqui Uma energia de arrependimento Uma energia de De Caminhos Cheios de espinhos Essa pessoa longe de você Não consegue Seguir em frente Tá Essa pessoa não está nada bem Pensa demais em você Pensa nesse corte Pensa nesse afastamento Tá bom Logo você vai receber Uma notícia dessa pessoa E essa notícia Vai mexer muito com você Para você Essa notícia Se trata de uma reconciliação Aonde quando você Ficar sabendo Você não vai nem acreditar Tá Essa pessoa aqui Está mal Simplesmente Essa pessoa aqui Hoje Não está vivendo Está vegetando Essa pessoa aqui Está cheia de conflitos Cheia de problema A vida dessa pessoa Hoje Com a licença da palavra Estão Merdeleira Eu sei que você está rindo Nesse exato momento Né Mas vai fazer o que Aqui se faz Aqui se paga E nada está bem lá Essa pessoa aqui Gente Eu posso garantir Para você Garantir Para você Que essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Demonstrando sentimento Por você E não demora É com muito rápido Essa pessoa Essa pessoa Vai falar Que chega de mentira Chega de relacionamento Desigual Vai falar Que você é linda Maravilhosa Maravilhoso Que vocês Tem química Que te deseja É esse tipo De mensagem Que vai chegar E você vai Sentir por cima Você vai sentir Que é você Que está dando a carta E você vai estudar Se você vai querer Voltar para essa pessoa Ou não Você vai pensar Porque meu amado Minha amada Você não é qualquer um E você vai pensar Ou vai deixar a pessoa Sofrer mais um pouquinho Mas essa mensagem Chega Onde vai te trazer Uma certa alegria Realmente Saber que essa pessoa Quer ter essa reconciliação E aí é você Que vai decidir O que você quer Se você perdoa Ou não Porque você tem Mágoa também Dessa pessoa Se você perdoar Você vai ter Essa reconciliação E você vai ter Um relacionamento Saudável Com essa pessoa Porque essa pessoa Realmente se encontra Arrependida Portanto A Pombogira Cigana Fala que você Vai ter essa felicidade Aí Tá Pra você Pra você Preste atenção Exu Falei pra quem Tá afastado Pra você Que está com essa pessoa Estão fazendo magia Por isso que você Esse ser amado Que você tem aí Estão brigando Bastante Tá Vocês estão brigando Porque estão querendo Fazer vocês E se afastarem Tá Tambadeixo Fique esperto Fique esperto Se proteja Não confie em qualquer pessoa Em amizade Tem gente te traindo Aí Ou você vai ser traído Ou traído Abre o olho Se fortaleza espiritualmente Para que você Mantém Em seu relacionamento Em seu relacionamento Não chegue a acontecer Isso Tá Entenda Entenda Estão querendo Te passar a perna Pombogira Cigana Abre seu olho Aqui ó No canal Do Cigano Igor Sou eu Tudo bem Diamante roxo Se não combinou Com a sua realidade Assista as outras Duas opções Uma opção Sempre complementa A outra Participe do nosso canal Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like É muito importante Para o crescimento Do canal Tá bom Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é 21 98 655 6776 Gratidão 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 Baralho Cigano Revelou pra você Uma coisa maravilhosa Vamos agora Para o diamante Da cor rosa Eita Vamos ver O que ele ou ela Gostaria de te dizer Hoje Hoje Falei hoje Agora pessoal Já se inscreveu No canal Já deixou O seu like Mentaliza essa pessoa Diamante Da cor rosa Baralho Cigano Responde Pra você Aqui ó Agora O que ele ou ela Gostaria de te dizer Hoje Primeiro Primeiro Pra quem Está afastado Vou falar Primeiro Pra quem Está afastado Canal Enigma Do Oriente Canal Cigano Igor Você escolhe o nome Vamos ver Qual nome Você prefere Você prefere Cigano Igor Ou Enigma Do Oriente Quero saber A sua opinião Bom Pra você Que escolheu O diamante Rosa O baralho Cigano Revela pra você O seguinte O que ele ou ela Gostaria de te dizer Hoje Estou morrendo Estou morrendo De ciúme De você Mesmo Afastado Mesmo Afastada Bem Essa pessoa Aqui Gente Tem medo De te perder Totalmente Tem muito Sentimento Por você E pensa E pensa Demais Em você Isso Que essa pessoa Gostaria de te dizer Hoje Gostaria de te dizer Também Que te deseja Ainda Bastante Que lembra Dos momentos Sexuais De vocês Gostaria de te dizer Que fizeram Fofoca De você Pra ela Ou vice-versa Dele pra você Não importa Essa pessoa Entende Que foi fofoca Que atrapalhou O caminho De vocês E essa pessoa Gostaria de dizer Que quer ter Essa conversa Com você Pra tentar Esclarecer Tá Se a pessoa Pretende Ainda Te dizer Algum tipo De coisa Relacionada A uma fofoca Que foi feita Que isso Trouxe o problema Pra vocês Houve discussão Muito Por o que Uma terceira Pessoa Falou pra você Essa pessoa Vai aproveitar A primeira oportunidade Que tiver Pra te dizer Isso Essa pessoa Entende Que está vivendo Com momentos Difíceis Porque Tem sentimento Por você Gosta De você Te deseja Bastante Vai te surpreender De uma forma Benéfica E essa pessoa Entende Que pode Transformar Essa situação Porque te ama Porque deseja Ter a família De volta Ou deseja Ter uma família Com você Que bonito Né? Tá vendo? Aqui ó É o canal Onde você escuta Realmente A verdade O baralho cigano Revela pra você A verdade Bom Agora eu vou ler Pra quem Está com a pessoa Bom O seu relacionamento Com essa pessoa É Existe muito ciúme No relacionamento De vocês E isso atrapalha Bastante Porque o ciúme Traz a desconfiança E a desconfiança Traz as brigas Por quê? Por muita imaturidade O que que O que que O baralho cigano Hoje É Tá te revelando Tá revelando Pra você Cortar o ciúme Ou é seu Ou é da pessoa amada Isso pode atrapalhar O relacionamento De vocês Gente Vocês tem que confiar Um no outro Tô falando Pra quem está juntos Você tem que confiar No seu taco A pessoa tem que confiar No taco dele Ou dela Se você faz ciúme No seu relacionamento Para de fazer ciúmes Se a pessoa faz Conversa com a pessoa Porque Aqui ó Ninguém separa vocês A não ser o ciúme Se continuar Com ciúmes Ou querendo fazer ciúmes Discussões Brigas Vai acabar Uma história Que tem tudo Pra ficar Cada vez melhor Pra você Que está conhecendo Uma pessoinha Aí tá Essa pessoa É uma pessoa Ciumenta É uma pessoa Boa tá É uma pessoa Da noitada Cuidado A pessoa gosta De noitada Mas é uma pessoa Também Que tem Muito desejo Sexual Tá Essa pessoa É uma pessoa Mais nova que você Tem muito desejo Sexual Mas é uma pessoa Também que Tem muitas amizades Tem outras opções Então Veve direitinho Não se entrega totalmente Se você souber Dosar isso Vocês vão ver Um relacionamento Maravilhoso Com essa pessoa Que você está Conhecendo Tá bom O baralho cigano De hoje Revelou pra você Essa situação É isso que ele Ou ela Gostaria de te dizer Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas De oito horas Tá bom De segunda a sábado E também Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa O que ele Ou ela Gostaria de te dizer Hoje Mentaliza a pessoa Baralho cigano Responde Baralho cigano Responde Pra você agora O que ele Ou ela Gostaria de te dizer Hoje Nesse momento Compartilha esse vídeo Cambada de Exu Gente Segue a gente Nas redes sociais É só escrever Enigma do Oriente Todas as redes sociais Enigma do Oriente Que ele ou ela Gostaria de te dizer Hoje Pra quem está Junto Primeiro Vou falar Pra quem está Junto Bom pessoal Pra você Que está Junto Vamos lá Lembrando Corrente de oração Para a pombogira cigana Deixe seu nome Pra pombogira cigana Bom Vou falar primeiro Pra quem está Junto Pra você Que está Junto Seu relacionamento Vai ter mais Segurança Mais estabilidade Se você Parar De falar dele Para os outros A medida A medida que você Vai falando Do seu relacionamento Você traz Inveja Você traz Certas barreiras Certa dificuldade Para o seu relacionamento Você aprendendo A dosar isso Falar um pouco Menos As coisas As coisas Vão Voltar A ser O que era Muitos De vocês Estão Passando Por algum Tipo De briga De dificuldade As vezes Abala Um pouco A estabilidade Da relação Mas é porque Você está Falando demais Ou está Abrindo espaço Demais Para uma Terceira Pessoa Se envolver Na sua Relação Seu relacionamento Vai passar Por mensagem Positiva De estabilidade De amor Você vai Sentir Mais segura A medida Que você Tirar Alguém Do seu Relacionamento Uma terceira Ou quarta Pessoa Vivenciar Mais você E a pessoa Que você Tem Ou A medida Que você Parar De falar Da sua Vida Para quem Está Afastado Você Que está Afastado A pessoa Que você Ama Está tentando A vida Como a outra Dá para ver Aqui Eles Não estão Muito bem Estão passando Por certa Fofoca Certas Brigas Discussões Você vai Ficar sabendo Disso As coisas Estão Desandando Na carta Da cruz Fala Que As coisas Realmente Não estão Como você Imagina Você imagina Que eles Estão De Lua de Mel E não Estão Estão Tendo Muitos Conflitos Por que Quando você Tem a Pessoa Mora Com a Pessoa Morar Com os Outros Não é Tão Fácil Não Tá Gente Você Tem Que se Adaptar Abre mão De determinadas Coisas Também E As Coisas Lá Estão Desandando Não Existe O Amor Todo E que Logo Logo A situação Vai Se Resolver Vocês Vão Se Acertar A briga As Confusões O Bloqueio Vai Acabar Vai Vim Vai Vim A Estabilidade Você Vai Ter Uma Mensagem Positiva Dessa Pessoa Para quem Sabe Que Essa Pessoa Não Está Com Ninguém Essa Pessoa Está Passando Por Certos Sacrifícios Pode Ter Perdido Alguém Também Da Família O Importante É Que Você Entenda Que Essa Pessoa Vai Passar Por Esse Mal Momento E Vem Atrás De Você Querendo A Estabilidade Vem Mensagens Positivas Desse Ser Humano Que Você Ama Para Quem Está Conhecendo Alguém Vai Devagar Para Você Ter Estabilidade Vai Se Envolvendo Aos Poucos Essa Amizade Tem Tudo Para Virar Um Relacionamento Fale Menos Na Tome Cuidado Não Fale Muito Da Sua Vida E Logo A Estabilidade Vem Você Vai Ter Notícias Positivas Tem Gente Estava Se Relacionando Com Essa Pessoa Deu Uma Afastadinha Mas Volta Te Mandar Mensagem Compartilhe Esse Víde Se Inscreva No Canal Deixe O Seu Like Gostou Aquele Beijo No Coração